Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Tina, criadora deste canal. E eu estou atrás de vasos para plantar algumas folhagens ou algumas plantas que eu vou levar para dentro de casa. Quem me conhece já sabe que eu estou iniciando um outro projeto com plantas. E eu vim aqui dar uma olhada nos vasos. Eu deixei o vídeo no vídeo anterior. Um tour com alguns vasos que o mercado oferece. E hoje eu vim para esta loja. Então olha só, aqui alguns vasinhos para mudas. São vasinhos bem flexíveis. Olha aqui algumas bacias que eu utilizo muito para o meu plantio de suculentas. E aqui achei alguns vasos brancos. E hoje vocês vão me acompanhar então. Vamos ver as plantinhas que eu comprei e que eu vou plantar nesses vasos. Aqui tem alguns produtos de jardinagem. O preço é muito bom dessa loja. Aqui tem alguns enfeites. Olha, esses vasinhos é muito bom para quem quer fazer mudinhas. É bem molinho esse vaso. E vem em uma quantidade muito boa. Aqui alguns enfeites. Olha, tem plantinhas artificiais também. Para quem quer, tem o desejo de enfeitar. Olha, um cachorrinho também de enfeite. E aqui então, os vasos. Vou mostrar para vocês então, as minhas plantas e como é que eu vou fazer. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá para vocês terem uma ideia de vasos. Olha, eu comprei essas daqui branca porque eu gosto de cores mais neutras. Olha, é vaso grande, profundo. Comprei dois tipos de vaso. Uma mais baixa, com uma boca bem larga. E uma mais alta. Essa de boca mais larga, mais baixinha, eu vou deixar para outras plantas e para suculentas. Então, olha, já dei uma adiantada aqui. Coloquei perlita. Perlita não, é argila expandida e uma telinha. Já deixei algumas aqui preparadas. O único problema do vaso branco é que suja. Já quando a gente mexe ela com a mão suja. Então, está aqui a argila expandida. E vou mostrar então, para vocês a planta que eu comprei. E que eu vou levar para dentro de casa. Aos poucos, eu estou comprando e aprendendo. Olha, esta é uma peperômia. É a chamada peperômia rubra. De um tom de verde bem escuro. Ela tem uma coloração na borda. É bem bonita. Então, ela veio num vasinho pequeno. Comparando, ela vai para um vaso bem grande. Ela veio com três mudinhas. Olha, a borda dela tem um tom mais escuro. Um tom de vinho, marrom. Olha, três mudinhas. Espero que ela cresça. Essas são as sementes. Uma amiga me falou. Que eu posso deixar secar. E tentar tirar as sementinhas. E aqui, uma outra que eu comprei. Que é outra peperômia de outra qualidade. Eu vou falar o nome devagar. É obtusifolia. Ela é muito bonita. Essa ela veio com três mudas. Eu vou plantar duas. Neste vaso branco. E vou deixar uma separada. Que vai para uma doação. Então, essas duas. São as plantas. Que eu pretendo levar. Para dentro de casa. São tons diferentes. Então, aqui eu coloquei. Substrato. Pronto. Coloquei um pouquinho de casca de ovo. E cinza de carvão. De lenha. E também. Homo de minhoca. Adicionei um pouquinho também. Da vermiculita. Porque eu imagino que essas plantas. Gostem de umidade. E vou colocar o proverme. Como. Para tentar. Proteger um pouquinho mais as plantas. Do nematóide. Eu comprei esse proverme. Agora há pouco tempo. Porque o meu já tinha acabado. O meu receio maior. É que. Com bastante matéria orgânica. Voltem os mosquitinhos. Então, eu vou usar também. A naftalina. Porque eu já tive experiência. Com plantio de temperos. E dava muito mosquitinho. Então, olha. Como é uma planta que eu vou levar para dentro de casa. Então, eu coloquei umas bolinhas de naftalina. Olha. Aqui desenterrei. Eu gosto de ver sempre as raízes. Aparentemente, parece que nesse substrato. Tem um pouco de areia misturada. Então, eu vou. Por esse motivo. Eu estou colocando. Um pouco do proverme. Para evitar qualquer tipo de problema. E. Hidratei as raízes. Aqui, olha. É a mesma coisa. Com essa piperômia. Olha. Fiz uma muda. Aqui já hidratei as raízes. Na água oxigenada. Com um pouquinho de água. Olha. Parece que. Ela vem no substrato. Com areia. Então, como eu estou fazendo um teste. Também com o substrato. Coloquei ali um pouquinho do proverme. Coloquei a naftalina. E olha. Os vasos ficaram assim. Coloquei uma camada. Bem grossa. De pedrisco. Pedrisco. É. Que eu compro em. Em casas que vêm de peixinho de aquário. Coloquei bastante. Para não ter o problema. Do mosquitinho. É. Botar o ovinho. Então, o vaso ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha. Se você gostou. Compartilhe. Se inscreva no canal. E muito obrigada. Olha. Está bem tampadinho. Porque eu não quero correr risco. Do mosquito. Botar os ovinhos. E ficar voando dentro de casa. Porque tem muita matéria orgânica. O uso da matéria orgânica. É um teste. Que eu também estou fazendo. Eu não tenho o hábito. De usar. Matéria orgânica. Eu utilizo mais. O adubo químico mesmo. Então, o vídeo de hoje. Foi esse. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. E até o próximo vídeo pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.